O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira em Verê, na área central da cidade. Este equipamento agrícola, chamado de uniporte, utilizado para pulverizações agrícolas, que no mercado também tem o apelido de gafanhoto, por causa de seu porte e hastes de pulverização. O trator agrícola transitava pela avenida Getúlio Vargas, quando apresentou problemas mecânicos e sem freios, acabou ultrapassando o sinal vermelho, colidindo com o veículo Voyage, que estava no mesmo sentido. No Voyage estavam três pessoas, o condutor Paulo Dezan, sua sogra e sua filha, uma criança de colo. O condutor do Voyage teve ferimentos leves e os passageiros nada sofreram. Com impacto, os veículos acabaram chocando-se também contra uma caçamba da prefeitura de Verê. Danos de grande monta na máquina agrícola, no Voyage e pequena monta na caçamba, com imagens e informações cedidas pela rádio Vale de Verê.